É, aí quer vender o produto, vai ver que você vende o produto. Não tem como vender o produto. Vai começar a aula sem ninguém. Vai começar a aula sem ninguém. A chavinha, tá no vídeo? Tá, tá filmando. Não coloquei a gente filmar esse vídeo, por quê? Por que tá filmando esse vídeo? Todo jogo agora vai pro YouTube. Ah, é? É. Só fazendo trabalho. Tá, tá em cinco meses já. Pode ver, lá. Tem o que é o maluco, aquela não? Não, tá suspensa. Vim do vestiário. É, não, velho? Entre eles. Parabéns. Joqueado. Boca, boca, boca. Oh! Vamos ir pra lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, usa, usa. E aí, porra, vai ter que ver todo mundo, hein? Vai dar um rolê, hein? Puxa aqui, Bruninho. Vinha. Puxa aqui, Bruninho, Bruninho, vira! Vem, vem! 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 Vem, vem! 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 Jundinho, vai ter become... Vem! Sabará! Sabará! Show, moleque, bola! Foi na bola! Vamos lá, vamos lá! Bom dia, depois de deixar o cartãozinho com a gente aí! Tá beleza! Vamos tomar um jogo nosso aí também! Mas esse aqui é do... É do Tustão, cara! É particular, é do Tustão! É todo jogo dele, entendeu? Ah tá, achei que era pra você trabalhar só por isso aí! Não, não! Vamos cá aí! Esquisito, hein! Meu Deus do céu! Tô com dó, hein! Passa, passa! Tô com dó! É isso aí! Não, não! É isso aí! Que legal, boa gente! Agora vai ficar no pr todo! Certo! 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 Agora na casa! O que é isso, Tio? Como é que ele não me deu? O que é isso, velho? Tá doido? Caralho! Olha o Pedrinho! Olha o ladrão! Olha o Pedrinho! Boa olhinha! Boa olhinha! Boa olhinha! Vai arrasada aqui! Tá senhora! Vem! Vai! Bate aí! Fique, professor! Não, 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 não! Vira a mão a terra Não desculhou pra trás Não desculhou Acabou o atacado, vamos pegar aí Vai, vai, vai Vai dentro Vai dentro pra onde dá Valeu, gente, vai dentro Vá dentro Vá dentro do meio 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 Luiz, Luiz Olha o carro aí, porra Vai, Luiz Vai lá Ei, Luiz Ei, Luiz Luiz Adianta o time, Luiz Carrapa, tá no banho, hein? Vem cá, olha o carro aí, vem aqui Vem, mano É nossa Boa, Luan, boa As costas, Rolinha Aí, aí, pertinho, pertinho Continua, continua aí, mano Continua aí, mano Para aí, Luan Carrapa tudo Carrapa tudo Carrapa tudo Carra sobra, carrapa tudo Você passa Hã? High Tá fazendo a banho Vai tá Gente, você viu? Tá filmando aí? É Ah,ierten Sua parede Eu rouro Quer ver,arna Quer ver? Quer ver,STEM Está fora Vai, diferença Só vou te dar uma letra A li se você ficar colocando a câmera para o lado de lá eu vou te dar uma copalha de cerveja lá de fora é ali, é ali ali, o gol ali que eu quero ver para o pô vai tomar o gol dos caras pô esse negócio assim, ele já criou isso para ele se fosse outro cara é, o pessoal já vai jogar isso aqui do jeito o pessoal vai pedir o poder aí, ele pegou todo mundo está ali todo mundo está ali todo mundo está ali a minha fama agora é de carne cedo às vezes é uma violada que nem a parquete o cara já vai de atrás eu vou tentar dar a volta do meu jeito se eu não sei se eu não sei se eu não sei vai em casa eu vou correr muito na cama eu vi o jeito de sonhei eu não vou de um navio eu vou rir mais por cima da Dovo porque você vai ter que mudar cabelo 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 vamos lá vamos lá vamos lá Você não tem que parar de dar comida Não tem que parar de dar comida não cara Vamos no fogo Calma Alezinho Vamos lá Vocês não ouviram o que a Orelha falou, né? 10 minuto só aí Reclamação não, ele vai trocar aqui Começou um desgraça, troca É isso ai É isso ai Falando cada vez um do outro Ei Porra 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 Olinha 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 Vamos pro jogo Porra Olinha, presta atenção caralho Vamos jogar a bola Pega teu Olinha É toda bola que você passar o cara vai ter que te dar não Vem proteger não Vem proteger não Vem proteger não Porra O cara fica estabilizado no jogo Pelado Viu? Quando pega a team Vai no fundo E pega a team Vai pro lado 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 Jogo de principal Jogo de principal Na cadeia, no fundo Tem um monte de Vem pro cabelo Vem pro lado O cara descobre Não pode voar O que que mandou ele embora ai? O cara ganha tudo ali Legim, Legim, vai! Vai Legim! Bola errada! O 14 ganha tudo no meio ali Fala pra eu encostar nele ai Fala esquerda lá só pra bater a foto O maluco fez isso no salão Dá uma brincadeira lá Ele deu a foto e ele botou o maluco só no daquele a foto O maluco bateu a foto e os dois tiram o cara Daquele não Naquele que ficou molado Ele não chegou pra ele tá rolando Vai tentar rolando pra ele Ou pra cá, aparentes E agora tá com os 15 minutos É isso que é É um problema É um problema O que é isso? Agora o rolinho é! O que é isso, o rolinho? Querência pura agora, hein, moleque? O Felipe tá voltando muito, moleque. Quem tá jogando na frente? Pofão, quem tá jogando na frente pro Leandro? Esse. Tá voltando muito, moleque. Tá voltando muito. Faz o que ele tá, faz o que ele tá. Ele tá voltando muito. Ele não joga no ataque, ele é perdo. Mas parece que não foi. Tem que sair indo, tem que sair indo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Porra Matheus, caralho, porra Porra Matheus, caralho, porra Vai, 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 vai Não segura nada, segura nada, porra Porra, não segura nenhum Segura essa bola, Lando, caralho Você quer sair o câmera, porra Acho que a pressão... Tá torcendo? Câmera tá torcendo? Tá torcendo, porra Tá dando instrução em tudo Eu sou o câmera do homem, porra É a câmera do homem, né Você quer dar instrução pro goleiro? Pro goleiro você tem que cuidar um Rolinha, tá aqui, porra Ei, ei, ei Estamos escondidos aí, ó Só pra mostrar pra você O André, pra você ficar num lugar meu Foda xixi Foda xixi Foda xixi Foda xixi Pô, o moleque que eu vou de dentro tá aí hoje não Olha aí, porra Vai, vai, vai Vai Pedrinho, vai Pedrinho Aqui ó, quer jogar no meio 3, vai Vai no fundo Lê, vai no fundo Vai dentro, cabeçaca O seu Julinho Testinha tá falando Vai dentro dele, velho Vai dentro, cabeçaca Deixa a cabeça, peguinho, branquinho Ô Não, não vou chutar, não vou chutar mais Não vou chutar Lá pra gol, pô Se o moleque solta É só aí, olha Domina Pelo amor de Deus, velho Olha como é que passa fácil Ei Aranha, me ajuda A minha zaga Porra Porra Aí, tudo falha, viu Caralho Viu a falha Nossa senhora Não é possível, porra Não, rodo Tá amado, valeu Tô jogando a City dessa aí, caralho Quanto tempo, porra Olha pra aí Pra um cara Põe Não, rodo Não, rodo Porra Porra Um moleque na lateral O moleque na lateral É, ra Só o alvo Olha lá Olha lá Olha lá Qual é a Aleluia Qual é a Aleluia Quer que eu pilha Contra a Amarela O cara não morre não Pega o maluco aqui Pega o maluco aqui Pega o cara que ela tirava pra pegar uma zaga Pega o cara Pega o cara Pega o cara Isso aí você tem que ter pego ele Isso aí você tem que ter pego Fogou a laça Pega essa boa Pega essa boa Pega essa boa Rória Dois ainda Foi o 4 e 6 4 Vamos É, mano Tadiador Puta que vai É, tá aquecido também Bora com o perigo Que é o burro, cara Que é o burro Que é o burro Que é o burro Que é o burro Vem, com o perigo E aí, rolai, com o perigo Cadê? Conce, conce, conce Não! Isso! Vira! Tem você aqui, ó! Bora! E aí, ó! Vamos! Vamos! Corra! Corra! Oh, oh! Já tá! Já tá! Vem, vem! Vem, vem! Ali, ó! Sozinho! O cara é puto! Puto que vem de trás! Vem! 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 Faz o quê? É o moço que tá jogando oranhas! Não, não! Tem outra! Caraca! A defesa não defende! Um ataque, um ataque! Porra! Os caras ganham tudo, velho! Bom, eu vou lhe comer o pedaço! Vai no ataque, tá impedido! Chega aqui, tomando bola nas plantas! Pode! Vou falar pra ele lá, né? Vem! Vem! Tá falando atrás! Parece que estamos jogando lá na casa dos caras! É isso aí! Chega ali atrás! Oh, oh, oh! Olha ali! Sai aqui, ó! Entendeu, meu? Tá certinho! Vem, olha aí! Sai, porra! Sai daí, ó! Sai daí, porra! Mas é lógico! Vamos fazer aqui! Perto no cinco, ó! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Põe mal, pô! Põe mal! Põe mal! Põe mal! Põe mal! Põe mal! Ei, Luan! Oi! Brasil! 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 Aí, ó! Brasil! Bate, né, filho? É bom aí, Filipinos! É bom aí, Filipinos! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá É eu mesmo Vamos lá Vamos lá, não dá espaço não O cara sai daqui, vai pra lá Pega nas cifras, pega nas cifras Sim, cifras O que? Primo Tem que fazer o primeiro time pra ganhar Quanta pressão Tem que fazer o primeiro time pra ganhar Cara, eu tô falando pra vocês Infelizmente, o Guarain Tem uma maneira de trabalhar Pra mim é errado Eu tô trabalhando pra ele Não deixa ela Tem que fazer o primeiro time Rapaz, você tem que entrar com o melhor que você tem Meu irmão Não vai entrar com esse aqui que você tem As costas aí Escuta o Marco, pô Mexer no time, cara Vai esperar tomar três pra mexer Vamos lá, vamos lá Isso é bonito, isso é bonito Isso é bonito, isso é bonito Isso é bonito Mais costas Mais costas, mais costas, porra Nossa, Guilherme do céu Meu Deus É, é aquilo que você falou, Fernando Menino de manhã, peladinho Os caras assim, ó Sabe o que que é isso aí? É nervosismo, velho Pelada Pelada Fernando, esse cara Esse cara pega essa galera Tipo assim, a gente pegava o time do Almir Viu uma galera que tinha acabado de ser profissional Teve acabado de ser profissional E os caras que tem Você não sabe dizer, não é velho? É verdade É o Pedrinho, porra Vamo lá, acelera Vai saindo, vai saindo, porra Vai saindo, porra Os caras doi, nossa É agora, vamo Vamo Vim 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 Aparece o homi Vim Tá errado, mano Vim 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 Vai, 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 vai um beijo, vai um beijo Aí, porra Vem, Rolinha, dá um espaço aqui, Rolinha Vem, Rolinha, dá um espaço aqui, Rolinha Vem, Rolinha, dá um espaço aqui, Rolinha Ah, não, chamando é pra Vem, pelo menos espaço aqui, ó Mateus, pega a bola, ele foi junto com o Mateus Vira, vira, Júlia Vira, Mateus Vem, vai lá pra Júlia Vem, vai lá pra Júlia Vem, vai lá pra Júlia Vem, Rolinha Vem, Rolinha Vem, Rolinha Falar vai ser pior Chega e faz o seu Cada um faz o seu aí Pato pra dentro Não vai adiantar nada Se o cara não tirou até agora, não vai tirar Fala não, entra, vamos fazer Entendeu? É difícil Fala que eu falei Fala que eu falei Fala que eu falei Fala que ele vai nao Direito da manhã Falei Falei, Falei, na sacanagem, nenhum Que que falei, Rolinha O seu time... Fala não bagar tempo Jogo bom pra caralho Quanto cara tem no banco lá? Tô vendo lá 3, ó. 3? Você é com o time forte pra caralho aqui, você vai deixar começar fraco e o cara depois, você quer virar, simplesmente se o moleiro resolver fechar o bolso, vocês estão fodidos. Vai tirar a diferença como, rapaz? Tem que entrar forte, meu irmão. Entra forte e briga. É um colasso. Não pega nada, rapaz. Valeu, Luan! O moleiro não pega nada, rapaz. Põe ali, você tá tocando frango, rapaz. Você tá tocando frango com a bola assim, ó. Ele é um golpe de risco. Vai dar uma fome. Que foi ali? Vai! 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 E vai? Pelo menos! Aí! community! Abarinhote. Tãozinho! Má não! 舒ru! Tá, ouvir! Vamos galera! Sai dali, ó! Os caros, na cidade. Vai! Vai! A gente tá comprado por três, todo ele tem que estarrasco e de nada aqui, tá... Boa! Valeu, Sérgio, valeu! A senheira lá, Juiz! A senheira lá! Por isso que o Luxemburgo é empresado, dois, deve treinar ou não. O Luxemburgo é um jogo desse aí. Ele mexia com cinco minutos, com cinco. Melhor queimar o jogador do que queimar o time. É essa agora! Quando começa a tomar ataque, é o primeiro a sair. É o treinador. Não tem a senhora do jogador do jogador. Se você perder o jogador do jogador, você vai perder essa manada embora. Aí, tudo dá valendo, meu Deus! Se pronto! Aí, tudo dá valendo, meu Deus! Vá, não, 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 não tem a culpa! Manda integrada! Você tem uma saúde muito boa. Você tem uma saudade, meu Dr. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 É? O que 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 é? O que? O que? O que é? O que? O que é? 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 O? 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 O?